Olá! Somos Giovanni Rodrigo. Em 2022 deixamos nossa vida tradicional e saímos de Mauá, São Paulo, com nosso Motorhome, rumo a uma incrível expedição pelas Américas com destino ao Alaska. Já conhecemos lugares incríveis e temos muitos outros para conhecer. Se inscreva no canal e ative as notificações para nos acompanhar nessa jornada. Oi! Mais um dia aqui em Xolula e hoje estamos terminando de almoçar aqui nosso prato preferido, que é a carne moída. E vamos esperar o sol baixar para a gente poder finalmente conhecer a atração mais turística aqui desse lugar. Hoje já terminou o almoço dele, estava bom, amor? Galera, para quem não gosta de arroz com carne moída, sinto muito, mas é muito bom. A gente vai, daqui a pouquinho, conhecer essa atração que a Gi comentou. Nós íamos ontem, mas aí a gente fez algumas coisas no carro, trabalhou um pouquinho, então ficamos um pouco cansados. Mas hoje a gente quer ir lá conhecer, é um lugar muito legal e vamos levar vocês para conhecer junto com a gente. E a gente já está esperando o sol baixar porque lá fora está 35 graus, são duas e meia da tarde. Olha isso, o sol está bem forte. A gente está esperando um pouco porque até lá a gente vai a pé. Como é perto daqui, mais ou menos um quilômetro de onde a gente está e é tudo plano, então a gente vai a pé e não vai gastar com Uber, né? Bora caminhar, galera. Um quilômetro daqui é o nosso destino, um dos principais pontos turísticos aqui de Cholula. Gente, tem uma história impressionante esse lugar, hein? Vamos compartilhar com vocês quando chegarmos lá. Chegamos, pessoal, aqui na grande pirâmide de Cholula e agora a gente vai ver quanto paga para entrar. Chegamos aqui na bilheteria. Olha, vou falar que o Rodrigo me enganou porque achei que era 15 minutos. Demorou uns 20, 25 para a gente chegar, então é um pouquinho mais longe do que o caminho que ele tinha colocado. Quanto que está? 95 por pessoa e 50 para gravar dentro. Bom, então aqui 95 pesos mexicanos por pessoa e a gente está pagando aquele valor ali de 50 pesos mexicanos para poder entrar com o celular e gravar. Ele falou que fotos não precisa pagar, mas como a gente faz gravação para vídeo, a gente fica bastante tempo gravando, a gente resolveu pagar. E aqui não aceita cartão, gente, só dinheiro. Então aqui eu estou entrando com esse permisso de vídeo também. Se alguém pedir, a gente tem, né? Só que a gente vai gravar e melhor já pagar e não ter dor de cabeça, né, Mar? E pode ficar até as 5 e meia lá dentro. Agora são 3 e meia, então duas horas aí para a gente fazer todo o recorrido, acho que está bom. Mas que isso também fica cansativo, né? Tem uns túneis aqui, umas cavernas que dá para você acessar, que é a parte histórica. Mas está fechado, então a gente vai ver só a parte do museu e uma parte da pirâmide externa. Na primeira parte, então, a gente vai conhecer o museu do sítio arqueológico. Estamos entrando aqui ainda. Não pediram ainda nossos tickets também. Aqui é a entrada. É, Buenos. Olha, gente, já entrando aqui no museu, a gente já tem uma maquete, ó, de como que é essa pirâmide. Quando a gente olha ela lá de fora, a gente vê a igreja aqui e algumas partes dela. Essa parte grandona aqui, ó, essa base, a gente não vê porque ela está soterrada. Essa pirâmide, ela é considerada a maior pirâmide já construída. Você pode pensar, nossa, mas não tem as pirâmides do Egito que são enormes? É que a base dessa pirâmide, ela é muito grande, gente. Muito. Então, em volume total de construção, essa daqui é a maior do mundo. Você olhando assim, ela tem de altura, do topo da pirâmide até a sua base, ela tem em torno de uns 66 metros, mais ou menos. Mas a parte de baixo, de base, ela é muito grande, gente. É um complexo enorme. Para vocês terem uma ideia de volume, isso corresponde a mais ou menos mais de 22 campos de futebol do Maracanã. Só para vocês terem uma ideia de tamanho. De tamanho. É muito grande. A gente olhando de fora, como a gente viu na caminhada para cá, é praticamente um morro, né? A gente olha e fala, ah, mas é uma montanha, né? Não. É a base toda da pirâmide, só que ela está soterrada. E por que a gente não consegue ver essa base? Porque eles não podem escavar mais para chegar a ver a pirâmide inteira. Porque essa igreja construída depois pelos espanhóis, essa igreja é patrimônio histórico. Então, eles não podem escavar ao redor, correr o risco da igreja derrubar também a igreja. Não pode. Então, eles não conseguem chegar, ter mais acesso à pirâmide. Tem uns túneis que dão acesso a algumas partes internas delas, só que a gente não vai conseguir acessar porque eles estão fechados, né? É, foi por meio desses túneis que eles conseguiram ver o tamanho da base, né? É, eles conseguiram acessar os túneis, mediram a base e aí você tem essa estimativa de tamanho total dela. E aí, vamos lá. Vamos lá. Aqui em Cholula. Cholula é uma cidade mais antigas aí da América. Ela tem início aí antes da época de Cristo, né? Então, começou aí há muito tempo atrás e ela continuou tendo habitantes desde então. Então, ela sempre foi povoada. Agora, a gente vai lá conhecer verdadeiramente a pirâmide que a gente tá ansioso pra conhecê-la. Vamos lá, amor? Bora lá. Aqui então, ó, a gente tá chegando perto, aqui é a igreja. A igreja Nossa Senhora dos Remédios. E aqui embaixo toda é a base da pirâmide, só que aqui não tá escavado. Então, a gente não tem acesso. Na verdade, nós estamos passando por cima dela, provavelmente, né? Porque essa base, ela é muito grandona e ela deve vir até a nossa baixa, assim, né? Isso aqui vai muito fundo, né? Se ela tem uma altura total de quase 60 metros pra baixo, ela tem muita área construída, né? Mas, soterrada, né? Então, a gente não tem acesso. Teria uma visão, talvez, se pudesse acessar os túneis. Mas é uma pena que a gente não vai conseguir, né? Mas, de qualquer forma, vale o registro aí de ter conhecido esse lugar único no mundo, né? E aqui já entramos no sítio arqueológico de Xolula. Já conseguimos ver nossas primeiras construções aqui, as partes da construção da pirâmide da antiga cidade de Xolula. E dá pra ter uma ideia da dimensão, do tamanho. Ali a gente consegue ver a igreja. Então, tudo isso faz parte da pirâmide. Vamos conhecer um pouquinho mais? É grande esse negócio, viu? É enorme. A construção... Essa parte aqui, ela ainda tá preservada, né? Porque as escavações, até o momento que encontraram essa parte, era permitida. Não era patrimônio, igreja. Só que agora não podem mexer mais, né? Mas aqui já dá pra ter uma ideia aí da dimensão. É enorme. Quão grande era essa pirâmide, né? Impressionante. E pra quem gosta de arqueologia, sítios arqueológicos, histórias, isso daqui é um prato cheio. Gente, tem muita informação aqui. É muito interessante, é muito rica a história dessa região. E o fato, por exemplo, dessa igreja ter sido construída na parte de cima, aí também tem todo um significado. Quando os espanhóis invadiram essa região, dominaram os povos que viviam aqui, a construção dessa igreja católica em cima da pirâmide deles, que era também um símbolo de adoração dos povos que aqui habitavam, significava uma maneira de você impor o seu domínio. Então, Cholula é uma das cidades com mais igrejas que eu já vi aqui, desde que a gente começou essa viagem. Pelos números aí, tem mais ou menos umas 100 igrejas, pelo menos nessa pequena cidade. Porque aqui realmente era uma região muito religiosa, era onde os habitantes da região faziam as suas homenagens, a sua devoção aos seus deuses. E a maneira como os espanhóis dominaram aqui foi construindo igrejas, por isso que tem tantas. E a mais marcante é essa que está acima da grande pirâmide. E aqui também dá para ver um pouco da construção deles, como eram feitas as bases, como eram colocadas as pedras, de que forma eram colocadas. Olha, e tudo isso com tantos anos ainda está aqui em pé. Isso sempre nos surpreende, todo o sítio arqueológico que a gente visita, é incrível essas construções ainda estarem aqui. E uma curiosidade para vocês é que essa pirâmide está registrada no livro dos recordes como o maior monumento já construído. Aqui também mais de perto dá para ver como eram colocadas as pedras, como eles formavam essas paredes das pirâmides. É um trabalho muito artesanal gente, olha isso. E essa pirâmide também se chama Tepanapa e tem um outro nome que eu vou deixar aí na tela, porque é muito difícil falar, que significa montanha feita a mãos. Também a gente precisa destacar que essas construções não foram feitas num único período da história, né? Ela abrange vários períodos da história, por isso que você vê formas diferentes de colocação das pedras, você vê um estilo mais antigo, outro já um pouco mais moderno, porque a construção dessa pirâmide abrangeu um período muito longo da história, né? É um sítio aí que data de milhares de anos atrás e que até hoje está preservado aí e a gente tem o privilégio de estar conhecendo e mostrando para vocês. Música 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 Gente, deixa aí nos comentários se vocês gostam desse tipo de história. Se vocês já visitaram algum sítio arqueológico, deixa aí nos comentários como que foi a experiência de vocês também. Música Gente, olha que fundo ali, ó, que a gente está vendo. Isso é o que eles conseguiram chegar até onde eles conseguiram escavar, né? Tem mais lá para baixo, tem mais construções lá para baixo. Música 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 É interessante, né amor, como que cada pedacinho dela tem um período aqui da história registrada, né? Você tem construções aqui com o tipo de encaixe dessas pedras, depois você já muda para algo mais moderno. Realmente é muito impressionante aqui essa construção da grande pirâmide de Cholula, né? Olha, dá para subir ali a escadaria, tem o pessoal lá em cima, vamos subir essa escada aí? Vamos! O sol não está tão forte mais, acho que dá para a gente dar uma desgastada subindo uma escada, né? É, está calor, mas o vento aqui é fresco, então ajuda um pouco, gente. Dá para perceber os cabelinhos da Gi voando, ó, o vento hoje está bem forte, levantei até o drone e o drone quase foi embora com o vento. Ui! Foi embora com o vento aqui das montanhas, mas vamos lá, vamos subir essa escadinha aqui, ver o que tem lá em cima. E a gente não comentou porque que a gente está usando óculos, vocês estão vendo a gente de óculos aí nesse vídeo inteiro, porque aqui tem muitas cinzas por causa do vulcão, então em alguns momentos eles até orientam a não usar lente de contato, que é o que a gente costuma usar, né? Então a gente está usando mais óculos. Eu fico até meio estranha assim quando eu estou de óculos, não gosto muito, eu enxergo melhor com lente, mas... Fica zonza. Às vezes. Ela fica meio zonza, ela fica meio tropeçando, caindo aí, mas é realmente, as cinzas ela resseca muito, né? Tem as cinzas e o tempo seco, dá para perceber, ó. O tempo muito seco. Olha só, o chão, tudo seco, a grama, né? Ela não está verdinha, aparentemente não chove aqui há muito tempo, então o tempo já está seco, já tem as cinzas do vulcão e acaba realmente a lente de contato ressecando muito e deixando até com alergia, né? É, mas chega de papo, vamos lá subir em cima da pirâmide. Bora. É, olhando agora assim, eu acho meio íngreme, olha só gente, é muito íngreme. Vamos subir? Vamos. Dá para vir lá de cima? Olha, ele fala que o risco é todo seu, tá? E para descer também, porque o degrauzinho é pequeno, ó. Olha meu pé. Meu pé ocupa praticamente todo o degrau, então são degraus muito pequenininhos e é bem inclinadinho, hein? Devagarzinho, hein amor, para não cair. É, mas a gente viaja com o seguro viagem, então, se acontecer alguma coisa... É, temos um seguro viagem aí que resolve todos os nossos problemas. Depois a gente deixa no link da descrição os dados aí do nosso cupom de desconto, caso você queira adquirir o seguro de viagens da Real Seguro Viagens. Não viagem sem seguro viagem, viu gente? Dá uma tranquilidade imensa. Vocês não têm ideia. É verdade. Gente, é bem íngreme mesmo, olha. É o tamanho de um tênis. Eu calço 35, então tem uns que não dá nem o tênis, ó. Acaba faltando um pouco. Então tem que ir bem tomando cuidado. E aí, subidinha boa? Nossa! É rápido até de subir. É. Acho que vai dar medo até mais de descer do que de subir. Tem que vir devagar, né? E ó, que interessante. Comentei com vocês a quantidade de igrejas. Daqui dá para ver, olha quantas igrejas a gente tem nesse pequeno espaço aqui, ó. Dá para ver aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Mais uma lá, o fundo. Meu Deus. Outra aqui. Outra lá. O que não falta aqui são essas torres das igrejas. Dada aí realmente a importância que tinha esse lugar aqui, né? Com a maneira que os espanhóis impuseram a sua dominação sobre os povos da região. Vamos descer, amor? Vamos. Vamos descer. Porque já está dando horário e ainda a gente tem que subir na igreja. A igreja que fica lá no topo. Dizem que a vista é linda lá de cima. E gente, é a primeira vez que estamos no topo da pirâmide. Pelo menos é o topo que está descoberto. É. Não é o topo real, porque deve estar lá em cima. É. Mas é o topo que está descoberto. A Gi falou da parte difícil de descer, ó. É, acho que ela dá mais medo, porque ela é íngreme, ó. A Gi foi lá na pontinha ali, ó. Qualquer coisa você segura na corda aí. Ui. Devagar, para não escorregar e cair. Vamos, meu amor. Rodrigo, já desceu. Estou aqui ainda. Devagar você vai longe, viu? Tem que ser devagarzinho. Falta pouco. Ui. Muito bem, menina. Aí. Chegou. Cheguei. Isso. Gente, a gente vai deixar as fotos também desse lugar lá no Instagram. Se vocês não seguem a gente, segue lá. Arroba, marcando o Neurland Territórios. Antes de ir para a igreja, vamos comprar uma água aqui. Essa quanto vale? Porque estamos secos, secos. Quanto serve uma dessa? Não, a Gi vai pegar uma aguinha para nós ali. Paga aqui. Ah, graças. Peguei uma água ali, com 25 pesos mexicanos. Essa é de um e meio. Tem que hidratar porque está muito calor. Tem mais uma subida íngreme aqui. Tem opção de rampa e escada. E é lá em cima a igreja, gente. Pessoal, a gente vai subir porque a vista vale a pena. A igreja é linda e a vista também. E não chama a gente de sedentar, porque a gente está andando muito esses dias que a gente está aqui. Bastante. Parece que não, mas a gente está parando o carro nas casas onde nós estávamos, né? em Puebla, aqui em Cholula. E saindo para caminhar mesmo. E temos um adendo também, né amor? Estamos a mais de dois mil metros de altitude. Não é tão alto, mas é menos ar do que teríamos no nível do mar. A subida é boa, hein? A gente parou aqui. Está com falta de ar. Vai passar, respira. Está com falta de ar. Chegando no santuário. Olha o sino. É mais da roda, olha. Falta pouco, falta pouco. Mais umas escadinhas. Chegando, velho. Olha. Que linda. Galera, que vista linda daqui. Não sei se vai dar para ver no vídeo, mas aqui é o vulcão Popo. Vamos chamar ele só de Popo. Alguns o chamam assim. Ele está muito lindo daqui. Vista maravilhosa, panorâmica da cidade de Cholula. E de toda a Puebla também, que é aqui ao lado. Um espetáculo, gente. A vista daqui de cima. E aí Station. Lidi os huevos gelados. Tem um domingoGA ao lado. Um... O queOHách! Precisa Austria. Há locationslaá! Testa à Pue ellouca! E outra característica interessante aqui, né amor? Tem muitos fogos, né? Tem, todo dia, o dia inteiro Fogos Fogos Os cachorros aqui não podem ter medo de fogos, gente Eles morrem no coração É por causa das... Todas as igrejas aqui parece que soltam fogos em determinados horários Toda hora você vai escutar um estourozinho da cidade E lembra aquele dia que a gente comentou a respeito dos histórios que nós estávamos escutando? Não era o vulcão Era esse monte de fogos Era o fogo, sim E é isso aí, meus amigos Concluímos aqui então nossa visita a essa grande pirâmide Que é a sua igreja aí que está no topo Foi uma visita muito interessante Valeu muito a pena Bastante história Quem estiver por essa região não deixe de conhecer esse atrativo turístico Vamos lá que a Gi está desde ontem querendo comer uns churros Ela gastou toda a energia que ela tinha aqui hoje E quer repor com churros lá no centro histórico Eu falei que os churros é a recompensa É A gente vai andar um quilômetro até lá Mas tem que pensar na recompensa Vamos ver se está aberto, né? Está aberto Será? Ai meu Deus E nós entramos aqui numa loja de artesanatos E mudou um pouco do que a gente estava vendo em outros lugares Aqui essa região é conhecida por essas cerâmicas aqui que eles fazem Olha essas canecas aqui que bonitas também Todos esses artefatos São diferentes do que a gente estava vendo nos outros países que a gente passou Bem bonitos os artesanatos que a gente encontra aqui E não são tão caros A gente estava vendo um imã de geladeira está 40 pesos mexicanos Olha que bonitinha essa canequinha Olha que gracinha Se eu pudesse tivesse espaço no motorhome Levava um monte de coisa, hein amor? Olha, mesmo que a gente tivesse de avião Levar esse monte de cerâmica dentro de uma mala Seria complicadinho Tem que levar coisinhas pequenininhas e brulhar bem Mas aqui também tem um turismo religioso Pela quantidade de igrejas Então você vê muitas coisas religiosas também Formato cerâmico, madeira É bem interessante também esse tipo de turismo aqui, né? Verdade Oh, estamos chegando no churros Estamos chegando, churá, churá Dá vontade de comer churros desde ontem Só que ontem a gente comeu tanto taco Que não deu vontade de comer doce Aí passou a fome, né? Passou a vontade Mas agora, vamos É mais de barriga vazia para poder comer os churros Bora Vamos sentar E a gente pediu primeiro um prato salgado A gente pediu um desse para dividir Que chama pita E pedimos de frango Vamos ver se vai vir igual daqui, né? É, são duas pitas Ele falou que é tipo um... Um tapo, vai Mas maiorzão, assim Então é uma massa grandona Que aí acompanha queijo, galda É, queijo creme Não é de queijão, queijo crema deles, né? Abacate Que é água camole É, alface, cebola Aí essas coisas já não manjo Tem pepino E tomate e pepino E vem com batata frita É, vamos ver Tô com fome, tá dando fome agora Tá, agora deu E chegou a nossa comida, gente Olha aqui, ó As pitas É grande até, ó Vem dois Ele colocou em prato separado pra nós É, normalmente um prato Vem dois Mas aí ele separou pra gente Não ter que ficar Comendo no mesmo prato Mas bem bonito Bem apresentado Gostei E ele trouxe uns molhos aqui também Esse aqui é de pimenta Esse aqui é um molho vermelho Ele falou que é pra batata Isso aqui É Pra papa Esse é tipo um ketchup Deixa eu ver De tomate, mas não pica Aí eu coloquei essa pica mais Essa pica É mais picante Essa é mais doce É E esse é tipo uma maionese Maionese E ele trouxe também Olha isso aqui, ó Pra colocar a bolsa Olha que legal essa ideia, gente Não fica na cadeira, né? Caindo Vamos comer? Bora Finalmente chegaram os churros Olha isso Tem churros comum aqui Açúcar com canela Esse é o red velvet E esse aqui é de chocolate E aqui Esse molhinho de chocolate Pra gente poder Dar uma chuchada assim, ó E comer É porque o churros Aqui não é recheado, né? Tá caindo Mas dá pra você provar Você pegou errado Fez baguncinha aqui E aí Chegou o mocatina do Rodrigo Pra pé Na verdade a gente vai dividir, né amor? É Tudo aqui é pra dividir, tá? Prova aí esses churrinhos do Chaves Pra ver se tá bom Bom? Muito bom O churros aqui não é recheado Então por isso ele vem com Chocolate sem molhado Muito gostoso Nossos amigos gatunos Estão aqui Esperando a gente Né gato angorá? Isso é peludo Esse gato é o gato angorá E aí cara Que eu sou de um gato Mexicano Você virou nosso lixo Essa noite, né? Algum safado Ou esse aqui Foi você? Gato Foi você que fez isso Algum deles Virou o nosso lixo Nós deixamos lixo No pneu E de manhã Tava tudo revirado Vamos retornando Para nossa casita Liga a luz Liga a luz Que tá tudo escuro E teve um gato safado Outro dia Que eu fui dar carinho pra ele Ele me mordeu Mordeu, né? São sem vergonha esses gatos Ele gostou do carinho Mas mordeu Bom dia, meus amigos Bom dia Estamos aqui nos preparando Para seguirmos Viagem hoje Mais um dia aí De estrada A gente faz um tempinho aí Que não roda, né meu amor? É Desde que a gente vai pro Brasil, né? É, a gente ficou Meio que na região aqui De Puebla esses dias Mas hoje é o dia De nós seguirmos Darmos uma andada Um pouco maior Vamos aí sentido A um lugar turístico Também aqui do México Muito interessante E para que isso Seja possível Temos que dar uma arrumada Geral aqui na casa Deixar tudo organizado Guardar todas as coisas Como faz um tempinho aí Uns dias que a gente não viaja Às vezes fica meio perdido Na hora de organizar Mas é só tirar as coisas Que estão aí em cima da pia E bora pra estrada Não é não, meu amor? Bora! Já estamos saindo Nos despedimos aqui Do Vitor Da Nora Que nos receberam aqui Esses dias Um casal Que dispõe aí Sua casa Coloca a sua casa À disposição Dos viajantes Um lugar seguro Para ficar Com água Bem tranquilo Mas é hora De seguir viagem E hoje nosso caminho Não é tão longo São 183 quilômetros Aproximadamente 3 horas Porque vamos pegar Uma via não pedagiada E vamos pra onde, amor? Vamos para Teotihuacan, meus amigos Acho que é assim que fala É difícil falar esses nomes aqui Mexicanos, viu? Lá nós vamos mostrar pra vocês O que tem de fantástico Nesse lugar E vamos embora Pegar a estrada Que a gente está com sede de estrada E nos despedindo aqui De Cholula Que é uma cidade Muito bonitinha Com muita coisa Muito histórica Vale a pena Passar por aqui Acho que é imperdível Aqui no México Um lugar lindo Próximo aí Da cidade do México Então quem vir Pra cidade do México Consegue vir pra cá Menos de duas horas Então Bem tranquila Tchau 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 E nós resolvemos pegar A via não pedagiada Tá dando uma hora De diferença Entre a não pedagiada E a pedagiada Então a gente vai rodar Uma hora mais nela No total Três horas de viagem A outra seria Duas horas Mas Quando a gente calcula No GPS Tá dando 250 pesos mexicanos O pedágio Pra carro E o nosso A gente costuma pagar O dobro do carro Então seria mais ou menos 500 pesos mexicanos De pedágio Como o trajeto é curto A gente E passa por cidades Ele é um trajeto Que a gente Considera que é tranquilo A gente não vai se afastar Das cidades Não vai pegar lugares isolados Então A gente preferiu Fazer essa Não pedagiada Vocês viram aí Quando a gente entrou no México Pagamos alguns pedágios Bem caros Chegando ali em Puebla A gente chegou a pagar 100 reais em um pedágio Então Aqui o México Tem alguns pedágios São muito caros O que a gente conseguir Desviar A gente vai tentar Desviar sim E aí E aí E aí E aí E aí E aí E estamos aqui na pista não pedagiada Até agora as pistas que a gente pegou são muito boas O asfalto tá muito bom, parece bem novinho Mas não vou elogiar muito que da outra vez Que a gente falou que tava bom Logo em seguida já veio uma estrada bem ruim Bem esburacada Já fizemos um terço aí do caminho Falta agora uma hora e trinta e dois E vamos seguir viagem que ainda tem muita coisa pela frente Aqui a pista que a gente tá, não pedagiada Olha ali do lado, paralela a ela A pista pedagiada Então a gente vai paralelo a pista pedagiada Estamos achando bem tranquilo ir pela pista não pedagiada Ela vai um pouco devagar Às vezes é trecho único assim Ele passa por cidades Mas se você não tem pressa A gente não tem pressa É bem tranquilo trafegar por ela E chegando em mais um estado Estado de México Bem-vindos E já é nosso quinto estado aqui no México Entramos por Chiapas Passamos por Oaxaca Depois pegamos um trecho só em Veracruz E fuimos Fomos pra Puebla E agora estamos México E aqui a gente tá bem perto ali da cidade do México ainda Então nessa região central aí do México E as estradas continuam muito boas Faltam 49 minutos pra gente chegar A 44 quilômetros Faltam 49 minutos pra gente chegar E chegamos aqui no Campo Em Miméxico Lindo O Ron foi lá ver Quanto que eles estão cobrando Fica bem próximo aqui As pirâmides em Teotihuacan Fica aqui do ladinho E a gente vai conhecer esse espetáculo aí Provavelmente não hoje Mas amanhã E estamos morrendo de fome Vou fazer nossa comida aqui Que já são quase 3 horas da tarde A gente saiu tarde lá de Xolula Tomamos café Saímos Acordei um pouco mais tarde hoje Mas agora eu vou arrumar aqui as coisas pra fazer nosso almoço E aí? Custa 250 uma noite Mas se for ficar mais de uma noite Duas pelo menos 150 a noite Mas é isso Tem água Tem água Tem água Tem um banheiro ali Tem ducha Se quiser tomar banho lá Energia elétrica Não cheguei a perguntar Mas o sol está tão forte Mas o sol está tão forte que nem precisa Não precisa É um lugar bem gostoso Ele ofereceu passeio de balão E aqui nessa região tem uns passeios de balão bem legais 2.300 pesos por pessoa Um passeio de meia hora a uma hora E eu vou fazer um arroz aqui Temperar um feijão preto Que eu cozinhei ontem Deixei cozido ontem à noite Sabia que a gente ia pegar a estrada Então já deixei pronto, né gente? Agora é só fazer isso E comer Que a gente já tem uma carne preparada Aí está pronto o almoço Com relação ao caminho pra cá Foi bem tranquilo Apesar da via ser não pedagiada Estava muito boa E valeu a pena Não pagar a pedagem nesse trecho A gente chegou Bem Foi bem rápido E a condição da pista Valeu a pena A gente pegar essa via não pedagiada E economizar um pouco Comida pronta Meus amigos O Rô colocou a mesinha pra gente comer aqui fora Aproveitar que estamos no espaço de um camping Temos arroz Feijão Carne moída Uma saladinha de tomate Farofa do Brasil Olha que delícia E vamos comer Que estamos com fome O Rô está com o cara fechado Olha que ele está morrendo de fome, gente É quatro horas já Ai, ai, ai O Rô é O Rô estáANS O Rô é Legenda por Sônia Ruberti